Antes de a gente começar, aqui essa pessoa, se vocês mandarem um WhatsApp para ela, ela devolve para vocês um link interativo, para poder em alguns minutinhos preencher para quem quiser, um link interativo sobre técnicas de lipoaspiração, técnicas de processamento de lipoaspirado, para a gente entender melhor o público, que é bem diferente aqui. E alguns minutinhos, é uma pesquisa em Google Forms, a gente preparou essa pesquisa na última semana, mais para incrementar a nossa conversa de hoje. E basta mandar um WhatsApp, então, ela manda o link, aí coloca o e-mail, preenche o Google Forms, para quem quiser, alguns colegas já preencheram, e a gente consegue em tempo real aqui ter a resposta das técnicas de lipoaspiração e lipoaspirado, e processamento lipoaspirado que a gente utiliza. Então, vou dar cinco minutinhos para quem quiser preencher ainda, antes de a gente começar. A senha é bom dia, mas tenha um pouquinho de paciência, porque é Manaus, então a mensagem tem que ir lá e depois tem que voltar para cá. Já estão aparecendo as respostas aqui. E aí Ana DEM vai dar uma criabilidade. preservação de uma gordurinha de um de vocês aí. Eu pedi para os colegas da regional lá de Manaus preencherem, então, vai somar os dados dos colegas da regional lá do Amazonas, mas o senhor já tem 27 aqui, então já tem gente preenchendo, né? Então, mais alguns minutinhos. Dá uma dor no coração, não dá? Meu Deus, jogar fora. Quem é que joga fora o lipoaspirado? Eu sei que tem alguns colegas aqui que preencheram, que não fazem lipochertia, jogam fora. Mas você ainda, depois do congresso de hoje, ainda vai jogar fora o lipoaspirado? Quem veio apresentar para os senhores hoje é o José Cabral, não o doutor Cabral, que é uma mistura de professor, médico, palestrante, empresário e também pai. É uma mistura não muito equilibrada, mas é o que tem para hoje. A gente trabalha na Universidade Federal do Amazonas, na Estadual do Amazonas, na Universidade Nilton Lins, nas privadas, como professor. Nós atuamos no consultório particular também, nós temos empresas de outros segmentos, fora da medicina também. E a gente atua na cirurgia plástica, seja no convênio, seja como assistencial nas universidades, mas também no consultório privado. De onde vem a nossa pequena e humilde estatística sobre cirurgias e lipoaspiração? Não sou o maior lipoaspirador aqui da plateia. Com certeza tem colegas que marcaram que fazem quase 20 lipoaspirações por mês. Com certeza não sou o maior especialista, professores, em célula-tronco aqui nessa plateia também. Tampouco eu sou o mais velho e o mais experiente aqui. Então eu pretendo aqui passar um pouco para os senhores, mas principalmente aprender mais da cabeça dos senhores. A lipoaspiração também não é a minha principal cirurgia privada. Mama é a principal cirurgia privada. Mas por que eu estou aqui? Na verdade, tudo começou quando o Zuck descrevia a célula-tronco, eu estava formando ainda. Se eu não tivesse colocado a bolinha, talvez nem me reconhecessem aí. Quem é que não era magrelinho há 20 anos atrás? Acumulamos gordura desde então, todos nós. E, na verdade, talvez eu não seja o mais experiente, mas quem sabe o mais sonhador, talvez o mais entusiasta nessa questão de célula-tronco. Isso é uma entrevista de 10 anos atrás, numa revista da região norte, onde eu descrevi alguns casos que eu gostaria que eu tivesse oportunidade de, em vida, ainda ver um paciente de 60 anos internado com infarto. Em algumas horas, imprime um coração para ele e realiza um transplante com o coração dele próprio. Ou uma pessoa que teve um acidente autobombilístico e sofreu lesão raquimedular e depois injeta a célula-tronco e ele volta a andar. E, naquela época, trabalhar com o futuro da medicina com célula-tronco ainda era um sonho. Pesquisas com célula-tronco. Isso é uma entrevista, nossa, antiga, de 2010, 10 anos atrás. E daí surgiu esse desejo por trabalhar e vivenciar a célula-tronco e tive a oportunidade de conhecer no México e depois no Brasil o BCU, o Banco de Cordão Ubilical, com quem eu trabalhei durante alguns anos e coletamos mais de 600 amostras de esculpa na região norte, culminando com a principal coleta da minha vida. Vou retroceder um pouquinho e contar uma historinha. montanha, estávamos lá na neve e aí o professor José vai falar, nossa, mas esse pessoal da Amazônia adora uma neve, né? É mó quente lá e, porque o professor falou comigo, eu mandei uma foto para ir da neve. Estou aqui na neve, não posso falar com o senhor e tudo, mas era neve feia, que eu estava lá em Gramado, naquele snowland lá, mas tudo bem, aqui no Brasil não tem montanha, serve lá mesmo. E a gente estava lá com a esposa na neve lá em Vale Nevado e com 21 semanas ela teve uma complicação, tivemos que pegar o avião correndo para Manaus. Com 21 semanas internamos no hospital e passamos três meses internados no hospital com um trabalho de abortamento, sendo que o ginecologista com 22 semanas falou que tinha que tirar, que não dava mais para segurar. E aí, de jeito nenhum, né? Vai ficar aí. Tentamos tudo, que era label e off-label. Fomos até nos Estados Unidos pegar algumas drogas que no Brasil são experimentais para deixar o Enzo lá na barriga da mãe até, quem sabe, 37, 38 semanas para ele nascer. Pois bem, nasceu com 37 semanas. Foram três meses de internação, fazendo terapias alternativas para tentar segurar o Enzo na barriga da mãe, meu primeiro filho. E, engraçado, na internação, provavelmente o parto não ia ser naquele dia, não. Mas acabou sendo, foi parto normal, o menino nasceu magrelinho, com dois quilos, e não deu tempo da enfermeira, da coleta de célula-tronco chegar, não deu tempo para a ginecologista chegar, nem o pediatra chegar, então quem fiz o parto foi eu. Então eu fiz o parto normal do meu próprio filhote, coletei célula-tronco do cordão umbilical do filhote e está aí. Essa foi a experiência mais marcante com célula-tronco da minha vida. Foi sorte, mas a minha história com sorte começa um pouco tempo atrás. Meu pai, hoje general do Exército, mas ele, na época, era comandante da guarda do Papa João Paulo II, quando veio para o Brasil na primeira vez. Uma pena que não tenha foto, mas logo depois desse beijo, ele me pegou no colo e me levou para o Papa, o Papa me abraçou e me deu um beijo na testa. Eu queria não ter tomado ban desde aquele dia, mas ele não está mais aqui na pele, mas está dentro de nós, com certeza. Nunca foi sorte, então. Eu agradeço, então, a Deus primeiro e aos organizadores do evento, em nome do doutor, professor Raul, professor José também, pela lembrança do nosso nome, para conversar com os senhores hoje aqui. Agradeço também aos senhores todos que, com certeza, tiveram uma grande hipopéia para chegar aqui em Campinas, assim como eu. Desce Serra, sobe o Brasil, desce o Brasil, sobe para Campinas em 36 horas. Por isso que eu me ausentei um pouquinho ontem, porque o organismo falhou. Agradecimento também, aproveitando o Dia da Mulher. Feliz dia das mulheres para vocês todas. Professor Raul, não era só um dia de aniversário, era uma semana de aniversário inteira. Era mais do que o senhor tinha imaginado. Mas a pessoa que nos apoia incondicionalmente e me liberou, na semana do aniversário dela, para estar aqui com os senhores. Agradecimento especial também ao grupo de mentorandos, que, sem eles, a gente não consegue desenvolver um trabalho complexo como é, em duas semanas, preparar uma revisão da literatura para apresentar para os senhores. Agradecimento também aos nossos professores, aquelas pessoas que nos ensinam. Aqui eu com três anos e a professora me acompanha há quase 40 anos, a mesma professora. Agora cuida do meu filho também. Agradecimento em vida também aos professores e mestres. Esse é o meu pai. Assim como muitos dos senhores, formou gerações e gerações de médicos, autor de livro. E é o grande mestre que nos inspira. E, assim que sair daqui, vou correndo para dar um beijo, um abraço nele, para falar isso tudo que eu estou falando para os senhores pessoalmente. Porque, muitas das vezes, não há tempo para a gente falar para as pessoas que a gente ama e que fizeram parte da nossa vida, quanto elas são importantes para a gente, hoje, na nossa formação. O professor Pitangui, na sua humildade, em algumas palestras que ele fez, a gente teve presente, falou que, até hoje, não tinha aprendido aquilo sobre cicatrização. E ele estava se referindo, em 2005, sobre célula-tronco. E o que a gente vai aprender aqui? O que a gente pretende conversar aqui? Obviamente, em cirurgia plástica, é muito difícil estudos clínicos randomizados duplo-cego com evidência clínica de nível alto. Geralmente, quatro ou cinco é evidência clínica. De qualquer maneira, a gente vai fazer uma revisão sobre as principais técnicas de lipoaspiração e processamento lipoaspirado. Vem discutir aqui, para tentar chegar no consenso ou não. Existe uma grande, uma vasta produção científica acerca de lipoaspiração, lipoinxertia e célula-tronco. A gente baixou quase, fez uma seleção de quase 2 mil artigos e, depois, baixou para ler e estudar algumas centenas de artigos. Fizemos, então, uma grande revisão científica e uma pesquisa interativa com os senhores que vai dar um resultado, quem sabe, surpreendente, no que tange à maneira, ao modo desoperante da lipoaspiração e processamento lipoaspirado dos senhores. Será que é consenso entre os colegas? É isso que eu vou postar aqui para os senhores agora. Podemos parar aí e apresentar? Nós temos, então, 36 respostas, somando os 20 colegas da Regional do Amazonas que se dispuseram a preparar. Obviamente, isso não é um trabalho científico, isso foi preparado pela nossa mentoranda nessa semana agora, para a gente fomentar a nossa discussão aqui. Quero subir um pouquinho? Eu vou colocar aqui, vou passar essa parte de número de lipoaspirações e de homens. O que é interessante é que a maioria de nós não temos muita afeição ou oportunidade com o lipovaser, com o ultrassom lipo. A maioria de nós faz lipossucção com o lipoaspirador tradicional ou o Power Assist Liposuction, que é a vibrolipoaspiração. Então, a maioria de nós faz lipossucção com o lipoaspirador tradicional Interessante, 22% de nós utilizamos o laser lipo. Mas, na maioria esmagadora dos casos, a gente usa a lipo tradicional ainda para fazer a nossa lipoaspiração. Se somar a lipo tradicional com a vibrolipoaspiração, ou seja, não utilizamos nem ultrassom nem laser para fazer nossas lipoaspirações. A maioria de nós utiliza, então, muita infiltração, úmida e superúmida. Metade de nós não utiliza lidocaína na infiltração anestésica. A maioria não utiliza bicarbonato. A concentração escolhida pela maioria foi 1 para 500 mil de adrenalina. Depois eu posso enviar por e-mail para os senhores essa pesquisa e o final da pesquisa que deve abranger, aproveitando a chancela da Anadem, deve abranger o Brasil todo, com quase 5 mil plásticos associados à Anadem. Não é isso, professor? A maioria de nós utiliza decantação e lavagem manual para o preparo da nossa gordura. Sim, tal qual nós aprendemos na época da residência. Nós demoramos muito pouco tempo para preparar o lipoenxerto, 6 a 15 minutos. E a gente avalia clínica ou por imagem a nossa reabsorção e a gente ainda tem um grande potencial, um grande percentual de absorção do nosso enxerto. E um dado interessante é que a maioria de nós acha que melhora a pega do lipoenxerto utilizando a fração estromal associada à gordura. Sim. E um dado interessante é que a maioria de nós ou tem informação ou acha que seria viável coletar a célula-tronco da gordura dos nossos pacientes ou gostaria de mais informação. E é por isso que nós estamos aqui. Quem sabe a gente não vai ter um panorama a nível nacional e o doutor José Rio daqui para cá. Podemos voltar lá, por favor? Estou muito satisfeito e no meu lugar que eu gosto mais de ficar, que é batendo papo e conversando. E seja conversando aqui no Brasil ou em outros locais, é o que a gente mais gosta de fazer. Na verdade, a minha segunda opção é fazer cirurgia plástica. O que eu gosto mais é ensino e pesquisa, brincar, ensinar e conversar. Eu tenho que apertar, né? Desculpa. Seja conversando com alunos, conversando em palestras leigas ou em outras empresas que nós temos, isso vai de encontro ao que o professor Pitangui também gosta. Uma das últimas entrevistas, o professor. Qual é o prazer que o senhor sente ao passar para frente o conhecimento para os seus novos alunos, a ensiná-los o valor e as técnicas da medicina e da cirurgia? Eu acho que cada vez que eu, como hoje, eu olho e sinto que a pessoa tem vontade de aprender ou aquilo que a gente guardou como conhecimento tem alguma utilidade para alguém, não há maior satisfação para mim que dividir. E é uma satisfação que pode ser de qualquer coisa. Não há maior satisfação do que dividir tudo o que sabe. Depois eu mando para vocês o linkzinho do vídeo do professor. E a gente tem certeza que são as paixões que nos escolhem. Esse é o Enzo com seis anos. Coletei célula-tronco do cordão umbilical para vai que... Cadê a madeira? Vai que precisasse de alguma coisa, vai que tivesse alguma coisa de toxicidade, tomou antibiótico, ou tivesse alguma má formação, porque desde 21 semanas a gente estava usando um remédio pesado para bloquear a contração do útero, mas, graças a Deus, não aconteceu nada. Com seis aninhos, ele é perfeito, igual a Deus. E a gente sabe que é as nossas paixões que nos escolhem. O Enzo já estava vestindo uma luva, quem sabe ele vai ser cirurgião também. Enfim. E a gente está aqui por causa que esse é o legado que a gente quer deixar. Transfere tudo o que a gente sabe para todos, sejam colegas, sejam alunos, e o ponto máximo do professor é ser escolhido pelos universitários para ser patrono, para ninfo, e, por várias vezes, nós tivemos essa honra de participar da formação desses colegas, que agora são colegas médicos e muitos cirurgiões plásticos também. O grande desafio, quando se fala em inovação, é disseminar o conhecimento. E é justamente isso que a gente faz aqui. Disseminar o conhecimento da importância do consenso da lipoaspiração e processamento do lipoaspirado é fundamental para poder a gente chegar no denominador comum e realmente colocar o Brasil dentro do ramal, dentro do foco da medicina regenerativa. Buscando rapidamente na internet, a gente encontra várias coisas sobre célula-tronco. Célula-tronco para face, célula-tronco para aumentar o seio, célula-tronco... Tem até colegas plásticos do Brasil afora fazendo célula-tronco para outras coisas, inclusive aqui a nível nacional, inclusive profissionais não da área da medicina, utilizando células-tronco para poder tratar diversas coisas. Mas nem tudo é em verdade. Alguns artigos do Washington Post e do Wall Street Journal, e esse artigo da Superinteressante também, sugeriram que, quem sabe, daqui a 30 anos, nós vamos estar injetando célula-tronco na veia das pessoas para melhorar algumas funções. Quem sabe, pode ser até mais cedo do que isso. Esse é um artigo de alguns anos atrás, e a gente já andou muito nesse sentido da medicina regenerativa e terapia celular. Mas esse fenômeno da mídia social é interessante porque faz com que aumente o desejo de ter célula-tronco, e aumente o desejo de fazer a lipoaspiração. O avanço da medicina deixa a cirurgia também um pouco mais segura. E, com a nova geração dos millennials, onde a imagem é fundamental, estima-se que são 25 mil selfies, daqui a pouco a gente vai fazer o nosso. Existe a estatística que 25 mil selfies ao longo da vida. Então, antigamente, nós somos da época de fazer 36 poses e 15 delas na viagem não funcionar. Hoje, depois de uma viagem que a gente faz de três, quatro dias, tem quase mil fotos para a gente tirar duas ou três que funcionaram, como a gente vivia antigamente. De maneira que a lipoaspiração hoje é a cirurgia plástica mais realizada no mundo todo. estima-se que em torno de um bilhão de dólares são gastos por ano somente com lipoaspiração nos Estados Unidos. Só a lipoaspiração. A lipoaspiração é a segunda, de acordo com essa estatística nova do ISAPS, a lipoaspiração é a segunda cirurgia mais realizada, e no Brasil também. Parece que, em número absoluto de cirurgias, nós passamos já aos Estados Unidos, sendo que nós temos metade dos plásticos de lá. Então, isso é super bom, não é? Nós estamos operando duas vezes mais do que eles. Olha lá, doutora. E só cresce o número de cirurgias plásticas, em especial da lipoaspiração. Mas isso é uma faca de dois gumes. Porque, ao mesmo tempo que tem essa publicidade da lipoaspiração, outros profissionais fora da área também estão fazendo lipoaspiração no Brasil. Nos Estados Unidos é clássico o dermatologista fazer lipoaspiração. No Brasil ainda não é, mas a gente vai chegar lá. Como, então, ter um consenso sobre isso? Nem todo mundo vai ser apto a fazer a lipoaspiração, fazer a lipoenxertia com enriquecimento do célula-tronco. Tampouco nem todos os laboratórios a nível nacional vão ser aptos a coletar e criar ou preservar essa nossa célula-tronco de gordura. A Recreo saiu na frente, eu não tenho conflito de interesse algum, mas ela saiu na frente. Existe outra empresa a nível nacional que já faz esse trabalho, mas, em breve, existirão outros bancos, até de fundo de quintal, com certeza, prometendo que vão congelar a nossa gordura. Tenho certeza. A gente faz o estudo. A gente trabalha para isso e estuda para poder conseguir um resultado melhor desse trabalho. A lipoaspiração só tem 30 anos. Rapidamente, o histórico que todos nós conhecemos passou por Fischer e Furnier. Depois, o Klein ajudou muito com a lipoaspiração tumescente. Toledo ajudando nas cânulas mais modernas para lipoaspiração. E, desde então, da década de 90, Jock e Alfberg desenvolvendo ultrassom e lipoaspiração a laser, culminando com a descoberta de célula-tronco de gordura na década de 2000. Então, relativamente, a lipoaspiração, como técnica cirúrgica, é nova. Só tem 30 anos de evolução. Mesmo com o avanço das tecnologias, os princípios básicos ainda estão inalterados, segundo o Ilu. Um dos princípios básicos que utilizamos, e nós vimos na nossa pesquisa, é que a maioria de nós utilizamos a técnica úmida ou superúmida. Mas muitos de nós têm medo ainda de utilizar a lidocaína. Na justificativa, por exemplo, de estar fazendo anestesia geral ou anestesia-racanestesia, não precisa da lidocaína. A lidocaína tem alguns efeitos benéficos da lipoaspiração e, de acordo com os trabalhos, é seguro utilizar até 35 miligramas por quilo. Todas as nossas últimas 100 lipoaspirações, utilizamos 35 miligramas por quilo de lidocaína, utilizando dentro do processo de analgesia multimodal. É claro que a gente tem medo da absorção e da toxicidade, mas dentro da anestesia atumescente, esse risco é muito menor. Funier, já na década de 1980, já percebia que a lipoaspiração por seringa é muito mais gentil, muito mais traumática, muito menos traumática, muito mais gentil. E, quem sabe, tivesse um resultado melhor não só da coleta para a criopreservação, mas também para a lipoenxertia. Alguns trabalhos mostram também que, geralmente, a gente utiliza uma atmosfera na pressão de lipoaspiração. Mas os trabalhos mostram que, se você reduz pela metade à pressão atmosférica da lipoaspiração, a quantidade e a viabilidade da célula do lipoaspirado é bem maior do que quando você usa pressões muito altas. O diâmetro da cânula também influencia. Estatisticamente significante, a diferença entre 2 milímetros e 6 milímetros. O diâmetro da cânula é inversamente proporcional à quantidade de células que você consegue coletar. Uma cânula de 6 milímetros, você consegue coletar a maior quantidade de células. Uma cânula mais fina, com uma pressão maior, diminui a quantidade de células a serem coletadas. A gente vai passar por alguns métodos disponíveis que a maioria de nós já conhece. Eu vou falar sobre a lipossucção até alguns sistemas híbridos. Mas uma coisa importante é que essas técnicas não são novas. Os nossos pacientes vão lá no consultório e perguntam para nós se o senhor já utiliza a técnica moderna de lipolaser? Poxa, mas essa técnica tem mais de 30 anos. Não é uma coisa nova. No marketing é novo, mas do ponto de vista técnico não o é. E se a gente tem várias técnicas funcionantes e que vários cirurgiões utilizam, cada um utiliza uma técnica diferente, se talvez signifique que não tem uma melhor do que a outra. Se depois de 30 anos utilizando todas elas, ainda não temos o gold standard, quem sabe uma não é superior à outra. É o que a gente vai ver a seguir. A lipoaspiração por sucção é a lipoaspiração que todos nós utilizamos, nós conhecemos muito bem, mas depende do nosso esforço, depende da nossa mão. Já a lipoaspiração por vibro-lipoaspiração, a gente teve a oportunidade, de quando morava no Rio de Janeiro, realizar em torno de mil lipoaspirações lá com vibro-lipoaspiração, mas lá no Rio de Janeiro tem uma característica diferente da região norte. Lá fazia hidro-lipo. Uma paciente que nós lipássemos corpo completo, no Rio de Janeiro elas fazem parcelado, elas fazem colote num dia, braço no outro, abdômen no outro, e daí por isso que deu mil. Porque uma paciente equivaleria umas quatro ou cinco lipoaspirações. É claro que diminuindo o tempo operatório e alguns trabalhos mostram que também tem um bom resultado com recuperação mais rápida. Mas eu parei de usar, porque fiquei com medo desse negócio ficar tremendo na minha mão e ter LER. Não sei se vocês têm essa mesma preocupação. É claro que os aparelhos mais modernos, tipo aquele micro-ER, tem menos vibração, mas esses que eu utilizava, meu Deus, ele doía muito a mão e fiquei com medo de, depois de um tempo, já estar mexendo assim. Então, eu parei de utilizar o vibro-lipoaspirador. Porque o vibro-lipoaspirador transmite como desvantagem essa vibração para a mão do cirurgião. Mas muitos de vocês ainda utilizam. Eu não estou vendo ninguém tremendo a mão aqui, então pode ser que eu volte a utilizar o vibro-lipoaspirador também. Mas, em relação a custo-benefício, ela foi muito boa porque diminuiu o tempo cirúrgico e aumentou a velocidade de recuperação do paciente. E logo em seguida vem o ultrassom. Quem é que marcou, por gentileza, pode levantar a mão se não for tão envergonhado assim? Quem é que marcou que utiliza a lipo com ultrassom? Parece que foi uma pessoa. Foi daqui? A senhora utiliza com ultrassom? Ah, teve a oportunidade de utilizar com ultrassom nos Estados Unidos e aqui no Brasil mesmo. Você comprou um aparelho? Pois é. Eu não tive a oportunidade nem de ver o aparelho funcionando. Eu só vi o aparelho... Ah, o senhor usa? Ah, que maravilha. Depois me passa o contato. Quero conhecer o aparelho porque eu só conheço ele de foto e do representante, mas é tão caro que eu passo longe de quando chego perto desse aparelho. Mas, quem sabe, tem bons resultados também. A gente vai ver aqui alguns trabalhos que mostram que tem bons resultados. Mas ele funciona com efeito de cavitação e essa energia mecânica, essa energia ultrassônica transforma em mecânica e depois em termal. Fazendo mais ou menos o efeito chamado crowbar. Ele vai retirar as células de gordura privilegiando e não lesando os vasos nem as células pericíticas que estão lá e são ricas em células-tronco também. Provavelmente, tu usas o vaser? É isso, colega? Tu usas o vaser? É isso? Perfeito. Os lipoaspiradores ultrassônicos de terceira geração já têm muito mais qualidade que os primeiros da década de 90, com certeza. Nos Estados Unidos, tem um novo tipo de lipoaspiração, que nenhum de nós tivemos a oportunidade de trabalhar ainda, que é o lipoaspiração body jet. Teoricamente, ele teria um resultado estético mais favorável e uma menor quantidade de infiltração, porque durante a lipoaspiração que ele faz a infiltração. teoricamente, ele teria menor trauma tessidual e maior quantidade de células disponíveis no lipoaspirado. Uma outra tecnologia disponível é a lipoaspiração com radiofrequência. Dificilmente a gente vê utilizando, porque tem um alto custo associado, mas teria, teoricamente, o benefício de, ao mesmo tempo que você lipoaspira, você consegue fazer uma contração do colágeno e uma lise de algumas células de gordura que estão ainda irregulares durante a sua lipoaspiração. Essa lipoaspiração com radiofrequência tem uma vantagem nos trabalhos científicos em relação ao lipo tradicional no que tange à retração de pele. Então, algumas regiões onde você precisa de grande retração de pele, quem sabe, seriam uma ótima indicação para essa lipo por um radiofrequência. E, finalmente, a lipoalaser, descrita há quase 30 anos, e ela é uma fotólise, ou seja, ela lisa, ela destrói a célula de gordura por efeito térmico. Mas, como a curva de aprendizado é grande, o aparelho, muitas vezes, é caro, existe uma gama enorme de comprimentos de onda de aparelhos diferentes de laser no mercado, geralmente, a gente não tem muita experiência com um trabalho com laser. mas, teoricamente, de acordo com a literatura, ela teria uma maior retração de pele e, porém, uma menor quantidade de célula-tronco disponível, haja visto que lisa a gordura. Então, não faria muito sentido fazer uma lipoaspiração a laser, de acordo com esses trabalhos, para poder coletar a célula-tronco, não só para a lipixertia, mas também para a criopreservação. Porém, não existe apenas um comprimento de onda, existem vários comprimentos de onda. O mais estudado é o NDE-YAG, de 1064. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o diodo de 960 e o NDE-YAG também. A gente vai ver os nomes comerciais aqui. De maneira que, cada um deles tem uma afinidade diferente pela água, mas pela água, não pela gordura. Então, praticamente, pulveriza aquele tecido subcutâneo onde está inserido. o adipócito, a célula-tronco também, e pulverizando depois, praticamente, na hora de lipoaspirar, vem só água. Não vem mais aquela sensação. Quem trabalha com laser sabe muito bem. Mas, modernamente, existe a possibilidade de utilizar um laser onde tem maior contração de pele, porque ele é mais ativo contra a água. Então, ele tem uma fototermólise, lise de células de gordura bem maior do que o tradicional NDE-YAG que a gente estava acostumado a utilizar. Aqui são algumas opções de lipo a laser. Eu tive a oportunidade de utilizar, então, o Smart Lipo e o Slim Lipo, mas são tantas oportunidades no mercado. O que é interessante, quando a gente vai em uma feira de estética, que todo ano tem em Miami uma feira de estética, existem aparelhos moderníssimos que aparecem lá. Outro dia, a gente foi em uma feira e tinha um aparelho que prometia fazer ultrassom ao mesmo tempo de fazer o laser. aí eu fiquei perguntando, poxa, mas o ultrassom não atravessa o ar, não é? Então, como é que dispara o laser através do ar e dispara o ultrassom ao mesmo tempo? Então, provavelmente, aquele aparelho não funcionava como estava pretendendo o fabricante que funcionasse. E, quando a gente vai em feira de profissionais da estética que não são médicos, o valor é diferente, não é? Vocês já perceberam? Se você vai em uma feira de esteticista lá em São Paulo, aqui em São Paulo, você compra o aparelho pela metade do preço que vende para o médico. É o mesmo aparelho, não é? Em 12 vezes, sem juros, é o mesmo aparelho. Então, a gente vai na feira de esteticista e compra o aparelho de laser um pouco mais barato. Existem alguns aparelhos mais modernos que eu não tive oportunidade. Alguém já trabalhou com lipvage ou outros semelhantes? Não? Existem alguns aparelhos mais modernos que pretendem, ao mesmo tempo que lipoaspirar, já processar a gordura e já permitir a lipoenxertia ou mandar essa seringa direto para o laboratório. Ou seja, não tem trabalho nenhum. Basta comprar esse aparelho, que, por sinal, não é barato. Mas você compra o aparelho, então, se lipoaspira, obviamente, pequenas quantidades. Vamos dizer que aquele objetivo seja fazer uma lipoenxertia de face ou coletar diretamente para mandar para o laboratório da Recreo, aqui em São Paulo. Então, você pode utilizar um dispositivo que, ao mesmo tempo que lipoaspira, já processa e já manda essa seringuinha direto para o laboratório. Existe essa possibilidade. Eu vim em dólar, mas eu posso pesquisar para o senhor direitinho como seria para importar. Não sei se alguém conhece algum importador que já faz importação para cá, para o Brasil. Porque, sim, você compra em dólar, mas, quando chega no Brasil, é três vezes mais caro. Então, é improvável que esse valor que eu possa lhe dar seja real. Qual seria o melhor método, então, para poder fazer a lipoaspiração? Cada um tem vantagem e desvantagem no sentido de viabilidade, de custo, de curva de aprendizado e de segurança. É muito individual, como nós vimos. Não tem, então, o melhor método para coletar essa gordura. Cada um dos senhores vai falar que tem um ótimo resultado, seja com ultração, seja com vibrolipo, seja com laser lipo. É engraçado que nós sempre temos os melhores resultados dos nossos pacientes na clínica. Esses princípios da lipoaspiração foram desenvolvidos para poder voltar um pouco mais para trás, porque a tecnologia avançou muito e a gente perdeu um pouco o rumo. Cada um de nós utiliza um aparelho totalmente diferente para fazer a nossa lipoaspiração. E aí, foi desenvolvida a técnica SAFE, que nada mais é um acrônimo para lembrar, olha, lipoaspiração é cirurgia, tem risco, vamos pisar um pouco mais devagar no acelerador. E também, ao mesmo tempo, otimizar a redução de gordura, mas prevenindo a integridade vascular e maximizando a retração de pele, de maneira que diminuísse a quantidade de revisões. Na literatura, chega a 19% a nossa relipo nesses pacientes. Então, isso é a técnica SAFE, que primeiramente passaria somente uma cânula sem aspirar para poder alisar a célula. Depois, gentilmente, aspiraria aquela gordurinha já liquefeita e, por último, passaria um vibro-lipoaspirador sem aspirar, só para fazer o smooth, só para poder ajustar, equalizar o finalzinho da pele para evitar a revisão. Essa seria a técnica SAFE. Nós também, obviamente, todos nós utilizamos a técnica SAFE, com bons resultados, seja, obviamente, são restados antes e durante, não antes e depois, seja na cirurgia de lipo, seja na cirurgia lipo-abdomioplastia associada. Mas, para vender, a gente vende cirurgia minimamente invasiva. O professor Raul, ontem, estava vendendo lá a coleta de célula-tronco do pálato, deve doer, está gravando, deve doer para caramba, mas ele falou que não, não dói nada, fura o meu osso, fura o meu periocho, horas depois, horas depois, eu estava comendo carne, metendo o dedo no buraco, a língua no buraco, nem doía. Obviamente, para vender, a gente vende para o paciente, não, é minimamente invasivo, uma lipinha rápida e tal. Olha aí, está vendo? Todo mundo é sócio do doutor José Ricardo. Tudo bem, a dor é individual, não é isso? Tem gente que dói um pouquinho mais, mas, para a gente, sinceramente, a gente deve achar que todos os procedimentos têm muito risco. para a gente, todos os procedimentos devem ser muito invasivos, a gente deve sim respeitar a lipoaspiração, algo que não está acontecendo atualmente. A lipoaspiração tem mortalidade. Um pouquinho da lipoenxertia. Poxa, depois que eu coletei a gordura, pensaram, nossa, a lipoenxertia é o material ideal, é fácil de obter, baixa morbidade, barato, versátil, biocompatível, então vamos substituir todos os preenchedores por lipoenxerto. Então, teve um boom inicial depois dessa ideia e, mesmo com essas grandes vantagens, a principal desvantagem que é a reabsorção fez com que, inicialmente, caísse por água abaixo o desejo de fazer lipoenxertia. Por muitos anos, depois desse trabalho clássico do ERSEC, a gente parou de fazer lipoenxertia. E até algumas pessoas referiram que os resultados preliminares com o lipoenxertia eram muito ruins dada a grande reabsorção dos seus lipoenxertos. Mas não pararam aí, continuaram tentando e tentaram identificar o porquê que esses lipoenxertos não estavam pegando, não estavam funcionando. Depois descobriram e pensaram, eu vou, então, eliminar os contaminantes do lipoaspirado processando esse lipoaspirado de maneira que causasse menos processo inflamatório local. Obviamente, se eu injetar, e a gente já viu fazendo até em alguns congressos internacionais, até em outros países, a pessoa aspira mil ml e injeta de volta os mil ml sem o processamento. Então, provavelmente, todo aquele sobrenadante vai reabsorver quase que imediatamente e o resto de debris talvez gere um processo inflamatório e reabsorva 90% dos mil ml colocou. Então, eles pensaram, vamos processar essa gordura de maneira que permitisse maior viabilidade celular. Então, existem várias técnicas de processamento dessa gordura, a gente vai discorrer rapidamente sobre algumas, em especial, decantação, filtragem, lavagem, centrifugação, que são as técnicas mais rotineiramente utilizadas por todos nós. O trabalho de Kondi Green, lá com o professor Pitangui, na época que eu, uma das épocas que eu passei lá como fellow, ele desenvolveu uma comparativa entre algumas técnicas de processamento lipoaspirado, provando que uma era melhor do que a outra. Em especial, eles utilizam lá a decantação e a lavagem, retirando os debris e a gente utiliza com a própria solução, obviamente, sem adrenalina e sem xloqueína, mas com a mesma solução, mesmo soro, ring lactato que a gente usa para infiltração. E aqui é a decantação e logo em seguida tem a filtragem da gordura. A filtragem não, a lavagem da gordura, melhorando o aspecto da gordura, obviamente, sem a parte de cima, melhorando o aspecto da gordura sem a lipo enxertada. E eles provaram no trabalho que a decantação com a filtração previnia a ruptura e a centrifugação do lipoaspirado destruía a gordura a ser lipo enxertada. Mais uma vez, então, a lavagem. É uma lavagem com pouca exposição ao ar. É o mais barato a ser realizado. Depois da lipoaspiração, você aspira o soro e coloca no frasco para fazer decantação e lavagem. Mas também tem alguns aparelhos mais modernos que já fazem isso por nós. Isso está disponível no Brasil, no mercado para a gente comprar. Obviamente, não dá para colocar uma grande quantidade quando quatro, cinco litros, mas é uma maneira mais prática de fazer a decantação e lavagem do nosso lipoaspirado e faz também uma filtração. A lavagem e a centrifugação têm uma vantagem. Ela diminui a quantidade de debris, porém também lisa algumas células. Se você centrifugar acima de 3.000 RPM e acima de 1.200 G, com certeza vai destruir todas as células que estão lá. Quer dizer que centrifugar destrói toda a gordura para ser lipoenxertada, destrói a célula-tronco para poder fazer a criopreservação, vai depender da quantidade de energia que você colocar na centrifugação. Se você, pelo trabalho de canizares e de schulma recente, se você utilizar uma centrifugação com RPM mais baixo, menos do que a técnica de Coleman sugere, você tem mais chance de ter viabilidade dessas células de gordura e provavelmente célula-tronco também no seu lipoaspirado. De acordo com algumas teorias, a quantidade do volume final obtido vai depender da quantidade de células. Portanto, se eu prevenir a lise das células, provavelmente a lipoinxertia vai ter uma pega muito maior. Alguns fatores também são determinantes no que tange à viabilidade do enxerto. Por exemplo, diminuir a pressão de aspiração, aumentar o tamanho da seringa e também diminuir a exposição ao ar. Mas, mesmo entendendo um pouco mais a biologia do enxerto, na década de 2000 ainda, existia, mesmo entendendo essa biologia, existia uma grande taxa de absorção do enxerto, coisa que nós temos até hoje, até 30% hoje, nessa época de 50% a 90%. Daí surgiu um novo interesse da lipoinxertia com a descoberta da célula-tronco de gordura já dentro da gordura como principal fonte doadora. E surgiram, então, postagens na internet e alguns colegas plásticos contestando essas postagens. E impressionante que no site do CFM ainda está hoje disponível essa afirmação. Não há consenso sobre a validade de utilizar a célula-tronco na gordura. O que a gente faz, se até é praticado há 20 anos, a gente faz 20 anos igual. A lipoaspiração com lipoinxertia é a mesma técnica que a gente utiliza há 20 anos atrás. E não há dado consistente que prove que existe a célula-tronco dentro da lipoinxertia. Isso são palavras do CFM baixadas essa semana do site deles lá. Aí eu pergunto será que isso é verdade ou é paradigma? Uma pausinha no meio da aula para a gente falar um pouquinho sobre paradigma. nessa época daí, na década de 60, meu pai estava assistindo televisão, na única televisão da cidade, junto com o meu avô, e o meu avô assistindo, o homem pisando na lua, e ele falou para o meu pai assim, isso é impossível, o homem nunca vai pisar na lua. Isso aí é mentira, é montagem, alguma coisa. Tem gente que até hoje acha que é mentira ainda, não é? Teoria da conspiração. Mas quem sabe foi um paradigma, quem sabe nós pisamos lá mesmo. Mas, trazendo aqui para a nossa cirurgia, a gente sabe muito bem que isso é um paradigma hoje. Há dois séculos atrás, está aí a aula prática de clínica cirúrgica, meus alunos adoram esse slide. Quantas pessoas observando esse aqui, não estavam entendendo nada, mas estavam aprendendo cirurgia lá de cima. E há dois séculos atrás, ele falou, que é um grande cirurgião que desenvolveu aquela manobra de Warren e tudo, do pâncreas, ele falou, não, para que anestesia? Basta ser rapidinho. Então, a amputação... Caiu um ortopedista, não é? Então, basta ser rapidinho. Já amputou. Se não morreu de dor, não morreu de sangramento, salvou. Bem, é um paradigma, com certeza. E hoje a gente sabe que não só a segurança deve ser levada em consideração, mas a consistência dos resultados, dessas técnicas que a gente está apresentando, a facilidade de utilizá-la, a curva do aprendizado é fundamental. claro que a lipoaspiração por sucção é mais fácil de aprender do que a laser ou a ultrassom lipo. A duração de hospitalização, o resultado do paciente, mas hoje, um dado importante para a gente analisar no que tange as técnicas é a viabilidade celular, coisa que a gente não pensava outrora. A gente queria só resultado. Agora a gente tem que pensar, será que estamos poupando células com as técnicas que estamos utilizando? E é um paradigma mesmo. Desculpe, aí o professor Luiz Aroudo, eu já falei isso pessoalmente para ele, mas aquilo faz 10 anos atrás. Agora existe a possibilidade já no consultório, com alguns métodos automatizados, que não é o escopo da nossa aula, mas existe a possibilidade já no consultório, separar um pouquinho de lipoaspirado para colocar na máquina e ela separar a fração estromal e a gente colocar essa fração estromal dentro do nosso lipoaspirado maior e já fazer, entre aspas, essa terapia celular no momento da cirurgia. Então não é mentira quando alguém falar que está utilizando célula-tronco de gordura na limpexertia. Sendo fácil de obter, com pouco desconforto para o paciente e não necessitar uma expansão grande, já visto que tem uma quantidade muito grande de célula-tronco na gordura, seria a fonte ideal de célula mesenquimal nos dias de hoje. Quem sabe isso não será um paradigma no futuro também. mais algumas palavrinhas do professor. está fazendo cirurgia plástica daqui para frente. Fazendo aqui para frente, ela sempre seguiu a medicina. Não há um ramo da medicina isolada do outro. E ali você viu, porque quando eu falei imunoreceptor, você tem uma possibilidade, então, com a melhoria hoje em dia já de transplante. Transplante facial já com muita dificuldade, ainda com, já não a gente não sendo feito. o que é até impossível, porque os imunos, os depressores, os depressores, não sei, os depressores, o que vem de uma outra pessoa vai ter tendência a eliminar. Em célula-tronco, há muita coisa que se diz que na realidade não é realidade ainda, mas posteriormente será a ser. Mas alguma coisa que começa a ser realidade. Aliás, pesquisas são muito promissoras. E dentro de tudo isto, nós temos a biotecnologia que tem um avanço muito grande. Mas aqui é muito difícil prever, mas a gente sente que será um futuro, junto com o futuro da medicina, promissor. Certamente será. Muito obrigado, doutor. Certamente será promissor mesmo, né? E a gente fez uma pesquisa agora essa semana lá no Clinical Trials e tem quase 200 trials agora atualmente em humanos sobre célula-tronco, alguns aqui no Brasil, como bem mostrou a professora ontem. Ia fotografar e atirei, né? Quer tentar de novo? Isso é facilmente disponível. Eu posso até mandar essa aula para vocês, porque eu tirei os DOI dos artigos para facilitar, senão dá para colocar. Mas na aula, se você clicar no DOI, vai direto para o artigo quem tiver interesse. Então, a célula-tronco de gordura tem muitas vantagens. Além, em relação à célula-tronco de medula óssea, além de ser mais disponível, ela tem o maior rendimento após isolamento e uma maior taxa de proliferação na cultura também, já no laboratório. Então, essa técnica facilmente retirada, essa célula facilmente retirada na gordura seria a gold standard de hoje em dia. Mas não é só a célula de gordura nem célula-tronco que tem no lipoaspirado. A gente tem uma gama grande de células que são da fração estromal e dentre elas está a célula-tronco. Mas quando você prepara na centrifugação sem enzimas colagenais e sem essas técnicas com enzimas, a gente consegue só o tecido ou o SVF, que é o conjunto de células incluindo a célula-tronco. Não é a célula-tronco purificada. A célula-tronco purificada fatalmente só vai conseguir no laboratório assim que a gordura chegar. Alguns fatores que interferem na qualidade e na quantificação dessa célula-tronco de gordura. Se utilizassem sistemas fechados, sejam eles enzimáticos ou mecânicos, que existem no mercado uma gama muito grande de sistemas já disponíveis para fazer tudo automatizado, isso aumenta a viabilidade dessa célula-tronco para você fazer a lipo-enxertia ou para congelar. Algumas questões também. A idade é inversamente proporcional à qualidade da célula-tronco. Como o professor Raul falou ontem, a melhor idade para coletar é a idade de hoje. Porém, se eu tiver a oportunidade de coletar cordão umbilical ou a célula mesenquimal do cordão umbilical, que é melhor ainda, com zero anos de vida, é muito melhor do que o dentinho de leite com sete anos e é melhor do que a nossa gordurinha agora com vinte e poucos anos. Quarenta e poucos, né? A barba não deixa falar vinte. Bem, existem outros parâmetros também, que é no que tange ao sítio doador. Não tem diferença onde quer que você colete essa célula-tronco, que ela vai ter a melhor qualidade. Não tem diferença estatística. Mas, em relação à gordura superficial e profunda, isso é uma surpresa. A gordura superficial tem uma qualidade de célula-tronco muito maior do que a gordura profunda, com maior potencial osteogênico. Mas, muitos dos senhores não fazem liposuperficial. Quem é que faz liposuperficial? Levanta a mão, por favor. Então, a maioria de nós ainda tem um pouco de medo. Cada vez que eu vou ficando mais velho ou menos novo, eu vou ficando com mais medo da cirurgia plástica. Eu estou reduzindo o número de cirurgias a serem realizadas. E eu tenho mais medo, então, da camada superficial cada vez mais, para evitar aquela famigerosa retração cicatricial e fibrose, que não tem jeito nenhum de curar aquele negócio. Já tentamos de tudo na clínica, com todos os aparelhos mais modernos, lipoenxertia, célula-tronco, mas nada funciona. Ficou fibrótico, vai ficar fibrótico para sempre. Mas, se você quiser coletar a célula-tronco, especialmente, você pode tentar acessar a gordura superficial em algumas áreas que é possível fazê-lo. Engraçado que, mesmo que o obeso tenha mais gordura, a qualidade da célula-tronco do obeso é muito pior. E, quando o paciente emagrece, a qualidade da célula-tronco melhora. Isso é interessante. Diminui o processo inflamatório do paciente. A obesidade é uma inflamação, teoricamente, sistêmica. E, se o paciente diminui, a gordura corporal, o índice de massa corporal melhora a qualidade dessa célula-tronco. Então, não só do ponto de vista de saúde e segurança, mas do ponto de vista de qualidade e resultado estético, mas também do ponto de vista de coleta de célula-tronco, é melhor que o paciente esteja próximo do peso ideal. Difícil aceitar algumas mudanças, não? Algumas comparações entre uma técnica e a outra, vasculhando profundamente alguns artigos que conseguiam uma qualidade científica relativamente boa sobre, comparando uma técnica com a outra. Mas a gente vê que tem poucos estudos comparativos no sentido de preservação celular. A maioria dos estudos comparam resultado estético, tempo de recuperação, qualidade melhor, retorno ao trabalho, qualidade de vida, mas não comparam em relação ao conteúdo celular. Mas algumas coisas interessantes. O método mais eficaz ainda é a lipoaspiração tradicional, é o método mais eficaz, que seria o nosso gold standard, e com ela nós vamos comparar todas as outras técnicas. A lipoaspiração com laser diminui o potencial regenerativo da célula-tronco. A lipoaspiração com ultrassom, aí o doutor ficou feliz agora, não vai afetar a proliferação e a capacidade de renação tessidual daquela célula-tronco, em especial os lipoaspiradores com ultrassom mais moderno de terceira geração. Comparando a ressecção com a aspiração, não teve diferença significativa. Então, ontem teve uma pergunta, por que a gente, durante a abdominaplastia, não corta um pedacinho de gordura, não faz uma técnica para poder mandar o pedaço de gordura? O problema não é a coleta, o problema é o processamento, que provavelmente o processamento do tecido não lipoaspirado vai diminuir a viabilidade celular e a quantidade de diadipócitos. Então, a lipoaspiração ainda é melhor em relação ao processamento, mas em relação à coleta, não tem diferença significativa. Esse slide é interessante no sentido de a gente, às vezes, se pega fazendo lipoaspiração super rápido. Inclusive, no vídeo ali, eu estava super animado. Vai depender da música que a gente coloca para operar. O paciente lá na clínica escolhe a música para operar. Outro dia, ele escolheu o barulho de chuva, então, a gente quase dormiu na cirurgia. Mas, tem paciente que, outro dia, escolheram funk. Então, a gente lipoaspirou, obviamente, o paciente dormiu e a gente troca. Mas, no começo da cirurgia, o paciente meio acordado e aí, eu estava me pegando e lipoaspirando super rápido. Se eu utilizar uma pressão alta, uma cânula fina e passar a lipoaspiração assim, aí que não vem gordura mesmo. Eu só estou destruindo a gordura, mas eu não estou aspirando nada. Então, teoricamente, eu vou anotar isso lá na paredinha do centro cirúrgico para eu lembrar que eu tenho que dar um golpe a cada dois segundos. Esse é o movimento de lipoaspiração que a gente deveria estar fazendo e não daquele jeito que todo mundo faz, como nós fazemos. Na lipoaspiração, a comparação do sal com o al de terceira geração, a quantidade de célula-tronco foi muito melhor e não tem diferença terapêutica entre ambas, diferentemente de outros trabalhos. Mas, de qualquer maneira, ainda tem célula-tronco e adipostos viáveis para ser utilizado com segurança na técnica de lipoaspiração ultrassônica. Se eu mostrasse um trabalho diferente, o doutor ia ficar triste que ia ter que vender o aparelho dele. Foi assim que quando lançou a criolipólise, comprei o aparelho e aí custava R$ 1.500 a sessão, agora custa R$ 100, porque não funciona direito. Aí eu comprei o Carbox também, que funcionava para estria, funcionava para tudo e depois descobri como funcionava para nada e a gente acabou dando o aparelho. Então, na hora que aparece um aparelho novo, é isso que a gente tem que pensar. Será que realmente funciona? Será que a empresa que pretende criopreservar a célula-tronco realmente tem as certificações para tal? E deve ser por isso que a gente vai visitar mais tarde lá, não é? A lipoaspiração ultrassônica, a lipoaspiração tradicional ainda é mais vantajosa do que a laser lipo. Em relação ao rendimento celular, ela se mostrou muito melhor em relação a laser lipo. Não só em quantidade de células, mas também em relação a viabilidade de células. E a laser lipo também mostrou ao longo das outras horas uma taxa diferente de proliferação das células. Então, quando você lipoaspira com laser, você tem uma taxa de proliferação celular muito menor. Então, os lasers tradicionais que estão utilizados no mercado não fazem muito sentido ser utilizados porque fazem laser lipólise, lesam a gordura. As células do laser lipo são inviáveis para fazer a lipoenxertia e são inviáveis para fazer a criopreservação. Comparando o power assist, lipoexertion e a ressecção, não tem diferença significativa. Então, ressecção, lipoaspiração tradicional ou vibrolipo vão ter o mesmo resultado no sentido de quantidade e qualidade de adipócitos. no que tange ao processamento, foi provado que lavar ou decantar tem a melhor qualidade e a melhor quantidade de célula-tronco e adipócitos disponíveis. Em vários trabalhos, os resultados se mantêm igual. Agora, um detalhe interessantíssimo. A gente, obviamente, opera em hospitais onde tem outros colegas em outras salas. e na nossa sala, geralmente, tem muita gente operando junto. Eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, então, tem um monte de aluno, tem um monte de auxiliar, um monte de instrumentador, tudo na mesma cirurgia. Por isso que eu ganho pouco, a gente divide para todo mundo. Mas, uma coisa interessante é que as forças de cisalhamento na lipoaspiração, elas diminuem a viabilidade dessa célula. Isso é fundamental. Então, quando eu for fazer a lipoaspiração, teoricamente, os tecidos têm que estar todos seguros para você passar a cânula de baixo sem ficar apertando o tecido. A gente vê no Congresso, os colegas seguram assim e fazem a lipo assim, espreme o tecido. Isso é força de cisalhamento e destrói a célula que você pretende enxertar ou criar ou preservar. Então, mais uma vez, a delicadeza na lipoaspiração, não só no movimento, mas também no trato do local, do sítio onde você está lipoaspirando, vai ter relação negativa com a quantidade de células disponíveis. E a lidocaína, como todo mundo sabe, ele tem efeito citotóxico. Mas, se você utilizar a infiltração tumescente, aquela concentração pequenininha não vai ter efeito citotóxico e, geralmente, leva a 80% de viabilidade celular. Então, não é porque vai ter efeito citotóxico para a célula tronco, nem por causa da absorção sistêmica, que a gente vai deixar de usar a lidocaína para modular a cicatrização dessa paciente no nosso pós-operatório. Essa dúvida surgiu depois do desenvolvimento de um novo laser. Existe uma sociedade brasileira de laser em medicina e cirurgia da qual a gente faz parte e, todos os dias, esses aparelhos ficam mais modernos, até combinando dois espectros de onda de laser. Até então, a gente está utilizando técnicas e processamento para poupar a célula. Mas, agora, existe a possibilidade de estimular a célula para, quando ela sair, ela sair mais ávida ou ela querer sair no nosso lipoaspirado, seja para lipoexertar, seja para criopreservar. Centurion, o Patrício, ele disse que todas as técnicas que utilizam ultrassom e laser têm lise celular, porque o ultrassom acaba que tem efeito térmico no final das contas e o laser, obviamente, tem efeito térmico. E os adipócitos os células troncos são destruídos e esses enxertos têm pouca viabilidade, pouca quantidade, justamente para você prevenir a reabsorção da lipoexertia. Ele desenvolveu o trabalho num laser de diodo de 12,10 nanômetros, que é um efeito diferente, não é fotolipólise, mas sim uma fotoestimulação. Ele provou nos trabalhos que ele faz que essa fotoestimulação faz com que essa célula fique mais ávida e não destrua a célula tronco não só da gordura, mas também perivascular. E deixa uma menor quantidade de energia acumulada no tecido prevenindo a queimadura, que é uma das complicações de quem usa laser lipo. Aí nos propuseram, você sabe quem é esse aí? Alguém já comprou a passagem para dar uma volta ao redor da Terra na atmosfera? é com ele. Ou seja, tal qual o doutor José Ricardo em 2013, ele foi um sonhador, ele imaginou, bem, agora eu vou investir alguns bilhões em construir umas naves espaciais para quem quiser dar a volta ao redor da Terra pela atmosfera. Ele está vendendo passagem aí, 200 mil dólares, a gente consegue pagar, parceladinho, dá para pagar, que nem é lipo. E ele fala que você vai, mesmo sem saber fazer, você vai lá e faz. Você tem que ser o primeiro. ou se você é o primeiro ou você é o melhor. Como a gente não tem condição de ser o melhor em muitas coisas, a gente pode ser o primeiro pioneiro e aqui é um congresso pioneiro nesse sentido. Eu também não sei nem pegar muito surf, nem tocar muito violão, mas a gente faz, a gente vai com medo mesmo, mas vai. E aí o professor Patrício foi lá em Manaus mostrar a técnica dele. ponto de entrada, máximo 15 centímetros, 15 centímetros, 30, 30, 30 graus cada fatia de pizza. Então, eu vou trabalhar nesta fatia. Olha o medo de quebrar esse fininho laser aí, Já vi muitos falam aqui e estão querendo mudar. Não, tem que ficar aí, depois vai sair e vai fazer outro túnel, tá bom? Então vamos trabalhar nessa fatia, tá bom? A gente ficava imóvel, não queria mexer com essa fibra laser que se quebrasse, já viu, né? Fala que estou pisando, tá bom? Estou? Não. Essa. Então vai, vem. Estou pisando o tempo todo. Eu não posso avançar sem pisar. Aí ele está só passando laser, e depois faz a lipospiração. Sempre me afastando para criar o espaço real, que agora é... Esse laser, ele tem uma uma predileção pela gordura, diferentemente dos outros lasers, ele gosta, é da célula de gordura, e dessa maneira, de acordo com a técnica que ele sugere, esse laser, ao invés de lisa a gordura, ele estimula a gordura. Ele não é para água, ele é próprio, é o cromóforo de gordura, do lipídio. E, teoricamente, então, além de melhor resultado no sentido de retração cicatricial, melhor recuperação, menor dor, teoricamente, tem maior disponibilidade de quantidade e qualidade de célula-tronco de gordura, seja para lipoenxertia, seja para fazer a criopreservação. Então, o próximo passo que ele sugere é a gente, além da técnica SAFE, colocar um quinto elemento que é preservar células também. A gente tem que pensar hoje em preservar células no nosso trato com o lipoaspirado. Colocar a temperatura ambiente ou mandar geladinho para o laboratório. Foi provado que até 24 horas, até 24 horas, não 48 horas, com 4 graus, mandando esse célula-tronco para o laboratório, ela ainda fica viável. Então, quando a gente trabalhava com célula-tronco de cordão umbilical, a gente fazia de tudo, mesmo estando lá no norte do Brasil, para entrar no primeiro avião fretado para chegar no laboratório com menos de 24 horas. Sob pena de você perder essa oportunidade. Só que a perda da oportunidade da célula-tronco de cordão umbilical é definitiva. Ele não nasce de novo. Já a célula-tronco de gordura tem outras oportunidades para coletar também. E dentinho também. São 30 e quantos? 32, né? São 20 dentinhos para tirar, então, se der problema nenhum, dá para tirar e arrancar o outro. Não tem problema. A gordura, então, pode ser transportada a 4 graus Celsius. E o mais importante é viabilizar o protocolo. provavelmente, professor José, o protocolo lá de Manaus vai ser um pouco diferente do protocolo de Bauru, aqui mais próximo. Então, vai ter que ser protocolo personalizado para cada área onde quer que nós podemos atuar. Sim. Ainda bem que a gente não lipa-aspira na praça, dentro do centro cirúrgico. Tem ar-condicionado lá, então, é um pouquinho mais fresquinho. E vale a pena? Ai, meu Deus, se eu falar que não, é ser expulso daqui. Vale a pena que eu preservar? Ontem, a professora estava falando, poxa, mas se a gordura é rica em célula-tronco, a qualquer momento posso fazer uma ali, posso tirar. Então, quando precisar, eu tiro, vou lá e utilizo a célula-tronco atual. Mas não é só para isso, a célula-tronco de gordura. Na verdade, existe uma possibilidade de diminuir a necessidade de retirar a célula, deixar congelada e utilizar em múltiplas enxertias naquele próprio paciente, até como rejuvenescimento, por exemplo. Então, não é só para utilizar para bioengenharia de tecidos ou para imprimir um coração, como era o sonho há 10 anos atrás. Mas, quem sabe, aquela paciente pode ter produtos personalizados cosméticos das próprias células ou marcadores dela, de maneira que ela tem um banco onde ela faz os seus cosméticos personalizados. Então, isso realmente é o futuro da medicina personalizada, utilizando muito célula-tronco-mesemprimau e PCCEL também. Então, vale a pena criar ou preservar? O custo é tão baixo? Sim. Claro. Claro. Gratidão. Eu pedi para que fosse, como separei ontem, pedi para que fosse compartilhado com os senhores alguns artigos, alguns papers que falam sobre a senescência celular, olhando especificamente para as células de gordura. Então, são cinco ou seis artigos, referências, que eu trouxe desde 2008, agora, e que trazem, e também uma breve revisão que eu escrevi, agora, enfim, só para que a gente tivesse aí um material de consulta e crítica em relação a essa questão da senescência, estresse oxidativo, enfim, tudo que envolve, que permeia o envelhecimento celular, e a viabilidade dela para que possa ser considerada num processo de criopreservação ou mesmo num uso em tentativa terapêutica. Só isso. Perfeito. Vai diminuindo o telômero e aquela célula mais velha vai ter menor qualidade. Não tenha dúvida. De qualquer maneira, mesmo que a gordura seja criopreservada, mesmo que diminua a quantidade de células, ou seja, o frio vai lesar uma quantidade de células, mas aquelas células remanescentes, que são a SVF ou a SC, são resistentes a estresse e a estresse de temperatura também, elas são preservadas e é possível utilizar, sim, essa célula tronco criopreservada para expandir tecidos e, posterior, lipoexertia. Algumas recomendações finais a respeito de toda a nossa conversa. Não tem diferença em relação ao sítio de onde você vai aspirar. Se você infiltrar, não tem problema, porque a lipoaspiração tumescente não vai lesar, mesmo com a lidocaína, a qualidade e a viabilidade da célula tronco. Se você for lipoaspirar, de preferência, utilizar pressão baixa e cânulas um pouquinho mais grossas do que estamos acostumados a lipoaspirar. Na hora que você for reinjetar, também faz diferença a quantidade de pressão que você utiliza na reinjeção e a espessura da cânula que você utiliza. Quanto maior a cânula, melhor a viabilidade celular na lipoexertia. E não tem diferença em relação a vários protocolos que estão desenvolvendo para poder criar ou preservar, seja mecânico, seja enzimático com conglaginase. as células-tronco fornecem, sim, na gordura, uma quantidade significativa para obtenção. Então, facilmente você consegue com uma lipoaspiração coletar uma quantidade enorme de célula-tronco de gordura. É um recurso muito promissor para engenharia de tecidos, como nós vimos ontem. Ela modificou muito o processo nas últimas duas décadas, com o maior entendimento das bases biológicas e celulares imunológicas. e agora a SC é a nova mania do momento na cirurgia plástica, a célula mesenquimal. Talvez, tão importante quanto o IPCCL, que foi fonte de prêmio Nobel há uma década. Porém, esse avanço precisa de um equilíbrio. Com tantas técnicas disponíveis, a gente tem que ter um equilíbrio para decidir, dentro da melhor evidência científica possível, qual seria a técnica seja de coleta, seja de processamento, seja de isolamento de célula-tronco-mesenquimal, tentando chegar em um consenso entre nós e tentando chegar em um consenso na literatura científica. É sempre uma balança entre as novas tecnologias e a evidência científica mais atual. Sempre olhar criticamente e com paciência e dedicação, coisa que nós gostamos de estudar, dessa maneira nós fazemos. verificar se é um avanço genuíno do ponto de vista técnico ou é só jogo de marketing da nova tecnologia. Será que os benefícios, sejam por paciente, seja do ponto de vista comercial para a clínica, vale a pena em relação aos custos? Os colegas que compraram laser lipo lá em Manaus não conseguiram viabilizar o custo da laser lipo lá em Manaus, especificamente. É uma realidade de lá. Então, pela nossa estatística, a maioria esmagadora utiliza lipo tradicional. Aqui eu vi que vocês utilizam bastante laser e um colega está na vanguarda utilizando ultrassom laser. Mas será que o ultrassom lipo e o laser lipo são novas técnicas de lipo ou são só adjuvantes para casos específicos, querendo maior retração, querendo uma lipoaspiração secundária ou terciária? Será que eu posso utilizar isso como primária? Uma última revisão da literatura recente ainda afirma que a lipo tradicional com a mão ainda é a gold standard. Diferentemente de outras técnicas, recentemente um familiar meu operou no Einstein de prostetectomia radical e operou com um robô. Hoje a gente sabe que gold standard de colestectomia é por vídeo, mas o gold standard de lipoaspiração, mesmo depois de 30 anos, ainda é o basicão, ainda é a lipoaspiração tradicional, ainda é o gold standard. E aí, o que eu vou fazer com a pele? Passa por fora. Então, o colega teve uma ótima ideia. Vou colocar um ultrassom na ponta do lipo, faz ultrassom por fora. Vou colocar a radiofrequência junto com o aparelho da lipo, faz por fora. Então, dentre de outras áreas do conhecimento, de fisioterapia dermatofuncional, e os mesmos aparelhos que você usa na lipoaspiração, é possível fazer por fora. Então, no que tange skin tightening, você pode utilizar esses aparelhos depois da lipoaspiração, durante 4 a 6 meses depois, com o mesmo resultado, ou um melhor resultado do que se utilizar laser lipo, ultrassom lipo e o radiofrequência lipo durante a tua cirurgia. Então, tem que ter na clínica esses aparelhos também. Desconheço. Qual? Ah, o plasma. Tem plasma no comércio que nem plasma é, né? É mais um letrocautério, né? Meu Deus. Mas, claro, deve falar, deve, se eu tenho experiência, eu não tenho. O Renewal, o J-Plasma, ou Body Tight, são radiofrequências que se utilizam, mas, assim, eu vou defender. Se pode se utilizar por dentro, é uma radiofrequência invasiva, mas no final do procedimento. Então, vai ter o skin tightening e não vai ter a perda da viabilidade celular com a lipoaspiração e o plástico que eu faço. E eu acredito que é o ideal. Obrigada. Como conclusão, a gente realmente acha que os plásticos deviam lapidar essas cirurgias como uma orquestra, bem afinados, coisa que hoje provavelmente não está acontecendo. A gente realmente não está unido completamente, coesamente, como um grupo. E aí, uma homenagem para o nosso maestro da orquestra, eu coloquei um vídeo como se fosse uma técnica, a melhor técnica possível para poder retirar a gordura, seja para lipoenxertia, seja para criopreservação. Gentil, como uma orquestra, devagarzinho, turmescente, com cânula e sistema fechado. Para os cirurgiões mais novos, eu vi que não tem ninguém mais novo que eu aqui. Para os cirurgiões mais novos, para quando decidir fazer alguma coisa, fazer o que ama. E para os mais velhos, já que já estão fazendo, pelo menos amar o que fazem. Isso faz diferença. Esse é o meu desafio de 10 anos, coletando célula-tronco de gordura, hoje em dia, mas coletando célula-tronco de cordão umbilical 10 anos atrás. Estou bem melhor agora. E a gente agora vai conseguir entrar na era da longevidade, porque não basta agregar anos à vida, mas é importante agregar realmente vida aos anos. E, no final, a gente saber que ter vivido valeu a pena. Quem é que agora não vai coletar célula-tronco de gordura para criar ou preservar? Muito obrigada. Eu poderia resumir, então... Pega leve, hein? É café com leite, hein? Eu poderia resumir o que é o ideal para viabilidade celular? Lipospiração convencional ou tradicional? Baixa pressão com cânula grossa da gordura superficial em sistema fechado. Qual que é a região? Tem uma areazinha que a gente gosta muito de fazer, que é o back shape, aquela curvinha do bumbum. Ali a gente faz superficial mesmo. Então, se só for uma área para lipoaspirar e for só superficial... Superficial. Então, a gente lipoaspira aquele cavinho do bumbum lá. Em que percentual a superficial é melhor em viabilidade da gordura ou em número de células mesenquimais? Tem esse número? Tem lá que é estatisticamente significante. Eu posso rever novamente esse trabalho para o senhor para dar essa resposta mais acertada para o senhor, mas pelos riscos da lipoaspiração superficial, se você for coletar a célula trônca de gordura, você não vai fazer superficial. Você vai fazer no abdome anterior e profunda, provavelmente. Mas o volume para fazer a coleta não é um volume pequeno? Qual o volume? Quantos ml? Vai depender do processo. 20 ml? 20 ml não é significativo para você causar alguma deformidade superficialmente. Nenhum, né? Professor? Se a gente partir da premissa, a gente está olhando no final da história, nós estamos olhando para as células mesenquimais. são células que respondem muito bem ao processo de expansão e de multiplicação em vitro, em laboratório, bem diferente do modelo sanguíneo. Uma polpa de dente de leite, de um dente de decido, vai fornecer 20 mil, 10 mil células, um volume muito pequeno dentro de uma fração de polpa com... O dentinho de leite já é mínimo. Imagina um dente de leite com apenas um terço da raiz dele ainda presente. Então, o volume de tecido que a gente consegue extrair dali é muito, é uma fração muito pequena. Quando a gente fala no periós, a gente está falando do palato, a gente está falando de uma fração de dois milímetros de periós. Então, as células mesenquimais respondem muito bem ao processo de expansão e de multiplicação com qualidade. Uma polpa de dente de leite fornece 10 mil, 20 mil células, a gente expande isso para quem vive a realidade de laboratório em terceira, quarta passagem celular a 5, 7 milhões de células. Levar isso a 100, 200 milhões não é o desafio. Por isso que a iniciativa da guarda de células mesenquimais privada para o uso autólogo faz muito sentido, diferente do modelo sanguíneo. quando você não consegue, onde você não consegue expandir a célula. Se eu não consigo multiplicar, o volume que eu tenho no momento do nascimento é o volume que eu tenho para uso. Então, não é um modelo versus o outro, é um modelo complementar ao outro. Os bancos públicos de sangue fazem muito mais sentido, porque ali eu consigo a partir do entendimento sobre compatibilidade trabalhar com doação e chegar a um volume satisfatório. Agora, o mesenquimal não é a resposta. Posso complementar? Só complementando uma coisa, me perdoe, mas se a gente fizer a lipospiração com técnicas, como a gente viu, poupadoras, no harvesting e também no processamento, uma quantidade de 10 a 20 ml numa seringuinha, na hora que chegar no laboratório do professor, vai ter uma quantidade enorme de célula-tronco. Pelo contrário, se a gente fizer técnicas que lesam célula-tronco, células de gordura, manipular de maneira errônea, mesmo que a gente mande um litro para ele, ele não vai conseguir explorar isso. Então, o mais importante é a gente repensar na nossa prática atual. Será que nós estamos lipoaspirando, nós estamos injetando, nós estamos processando essa gordura de maneira que, quando chegue no laboratório, no protocolo que está disponível hoje, vai ter biodisponibilidade, quantidade e qualidade de células suficiente? Essa é a pergunta. Primeiro lugar, parabéns, sua aula foi perfeita. Eu me surpreendi até, eu não te conhecia muito, mas fiquei bastante surpreso. Eu conversei hoje com o Raul, à noite eu acordei de noite, fiquei pensando nessas coisas, que quando são novidades, a cabeça da gente fica perversa. mas eu acho que, pelo que você mostrou, a diversidade dos tratamentos e as técnicas são muito grandes e existem ainda muitas interrogações. Eu acredito que a gente está aqui para definir essa questão da célula-tronco, da coleta, da orientação dos cirurgiões para viabilizar o processo. Então, eu acredito, por exemplo, ontem se falou que a célula tem que ser estéreo, não pode ter nenhuma contaminação. Eu percebi que você esteriliza o seu recipiente de coleta, bota ele em cima do paciente, mas quase ninguém faz isso, quase ninguém esteriliza porque aquela gordura vai ser jogada fora. Então, isso é uma coisa super importante porque o cirurgião, normalmente, ele não esteriliza porque ele não vai reutilizar, a não ser que ele vai fazer uma lipoenxertia, que ele bota um coletor estéreo para fazer a reintrodução. Quando eu vi que o volume era muito pequeno, eu acredito, isso é uma observação minha que eu acho que a gente poderia discutir aqui, eu acredito que o cirurgião vai ser remunerado, o Raul mostrou antes, por sinal, uma remuneração bem razoável, e eu acredito que dentro dessas orientações que você deu em relação a que a gordura superficial é mais rica, etc., o que a gente pode orientar? É uma observação minha que a gente pode discutir. A gente orientar o cirurgião no início da cirurgia, ele retirar com seringa, perfeito, com seringa, 20, 30, 50 ml, uma seringa de 60 ml é muito fácil retirar, não causa depressão, 50 ml fazendo superficial, você que não faz superficial, tem medo? Não causa depressão. É claro que, se você não puder tirar superficial, pode se tirar profundo, em outras regiões, isso é uma alternativa que a gente vai criar. Isso já vai estar dentro da seringa e aquela instrumentadora que você disse que vai fazer o restante, ela vai ter muito pouco trabalho. Aí a gente vai criar os critérios que você vai explicar para a gente. Essa gordura vai ser o quê? Vai ser lavada, vai ser coada, com que tipo de malha? Fazer um protocolo? E isso é muito fácil porque ela já está dentro da seringa, não tem contato com o ar e você injeta no recipiente que provavelmente vocês vão criar e fica uma coisa estandartizada e uma coisa que vai ter, eu acredito, milhões de vantagens para todo mundo. A sua observação é perfeita, é exatamente isso. Ou seja, antes de começar, uma lipoaspiração grande, logo no início, quem sabe com menos infiltração, às vezes até sem a adrenalina e sem a lidocaína, ou uma aspiração superficial, com pouca pressão para poder coletar, já mandar para o laboratório e depois você continua sem preocupação. E já faturou. Você não faz isso no final da cirurgia? Não, é no começo, porque no final, quanto tempo mais passar? Raul, eu tenho um... Bom... Cabral, parabéns. Parabéns. Uma grande aula, foi muito bom. Eu sou um purista em lipoaspiração. Eu uso só a cânula de 5 e 6, já há 30 anos, e toda a técnica de movimentação, você fala, cara, está perfeito. Eu tenho uma pergunta para você, Raul, baseado nisso. É. Hoje, a gente está falando, e eu quero aproveitar a presença do Raul, porque hoje, todo mundo que fala, fala, fala em Weiser, mas o Weiser não tem licença da Anvisa para funcionar. Como é que o cara fica exposto a esse tipo de risco? E dentro da cobertura de seguros, você avalia esse tipo de situação? Posso usar uma expressão bem chula? Bunda na janela, cara. Perfeito. Se o material não é certificado pela Anvisa, não tem título na Anvisa, está totalmente exposto. É um exemplo prático de agora. Nós temos cirurgiões dentistas também, temos biomédicos segurados nossos, então, farmacêuticos, houve uma redução do Conselho de Odontologia autorizando o dentista a fazer procedimento estético, perfeito. Tem amparo no seguro? Tem, por quê? Porque o Conselho autorizou, a autarquia responsável autorizou. Justiça Federal suspendeu liminarmente aquela autorização, aquela resolução, deixou de ter cobertura naquele período. Por quê? Se está suspenso, ele está praticando um ato ilegal. Então, você não tem amparo. Se o puto não está registrado, nenhum seguro da cobertura. É o mesmo que você dirigir bêbado, entendeu? Ou dirigir não habilitado. Bater o carro, a seguradora vai negar a cobertura. Perfeito. Eu tenho só mais uma dica no aspirado. Eu sempre utilizo um frasco estéreo entre a cânula e o lipoaspirador. Assim, a gordura vai caindo. E como eu utilizo o cânula de 5 e 6, ela vai caindo. Depois que preencheu aquele litro, eu deixo aquilo reservado e está acabado. Isso é bárbaro. Perfeito. Obrigado. Obrigado. Cabral, não posso já te fazer uma observação. Quando você falou que o pessoal faz as punções muito rápidas, os golpes muito rápidos, o ideal é um a cada dois segundos. Humberto, você na Bahia, não é cada dois minutos. Piasse, Piasse, por favor. Cabral, eu tenho uma questão e, na realidade, um comentário em relação à coleta. O que o Maurício falou realmente é que a gente está em uma tendência dali para o convencional, baixa pressão, não fazer mais. Agora, hoje, a gente está vendo muita gente falar sobre o NanoFat e o MicroFat, que fogem um pouco disso. Por quê? Porque a gente está fazendo a coleta do NanoFat com cânulas muito finas, ou seja, semelhantes às cânulas que nós vamos fazer à infiltração e à recolocação dessa gordura, seja qualitativa ou seja quantitativa. E a minha pergunta para você, em relação aos resultados de células-troncos e uso do NanoFat como uma gordura qualitativa de coletas diferentes, a gente não tem nenhuma comparação ainda. Eu quero saber o que você acha disso em relação a... Eu vi que você não explorou isso na sua aula, que é uma coisa que eu acho que é uma tendência hoje o uso do NanoFat e que foge das clãs grossas de coleta. Não tem comparação ainda, mas é uma tendência do Milifat e do NanoFat ele ser enriquecido por célula-tronco. Ou seja, a célula-tronco, propriamente dita, pelaquela teoria do PIR, tinha que ter muita gordura para pegar. Mas a gente sabe que mesmo que você destrua a gordura e que sobe a célula-tronco, ela vive naquele ambiente e produz novos adipócitos. Então, NanoFat e Milifat tem produtos que você compra no mercado que eles separam o SVF e você, só com aquele pellet, se você pensar de 1, 2 ml, você infiltra o pellet e ele já tem um resultado imediato e um resultado a médio e longo prazo de qualidade. E aí vai a minha pergunta para o Raul, então nós vamos ter essa possibilidade de fazer um NanoFat, enriquecer esse NanoFat na empresa e voltar para uma regressão. Sim, sim. Esse é um dos objetivos da criopreservação. Que é uma tendência, mais que se colocar uma cânula 6, por exemplo. Eu acho que a gente está tendendo diminuir isso. Para diminuir. E uma outra coisa que colaborando com o que ele falou, eu acho que em relação ao Vazer, muita gente fala que o Vazer antigo era liberado pela Anvisa e aí ele continua usando. Mas assim, uma vez, os dois estão proibidos, não só o antigo como o novo. A gente não é porque teve uma liberação inicial que aquela alineação estava indo para os aparelhos de terceira geração. Só um detalhe, existem a possibilidade, eu não coloquei técnicas de isolamento, porque foge muito do escopo da aula, mas existe o isolamento enzimático, que é muito trabalhoso, faz no laboratório, é custoso, mas é clássico, é o gold standard até então. Existem vários trabalhos desde Rapose, de 2017, que fazem múltiplas e sequenciar centrifugações, transformando o lipoaspirado num gel. Então, esse gel, obviamente, não está disponível agora para a gente ter essa máquina aqui no Brasil, mas esse gel pode ser que seja o futuro da congelação. Lá em Manaus, ou aqui em São Paulo, pode ter a máquina que produz o gel, você coloca a gordura, ela centrifuga em várias etapas e aquilo vira um gel, reduz a quantidade de gordura em um ou dois ml. Aquele... Senhor? Só a separação, ou seja, fica só o SVF, propriamente dito, em forma de gel. Ele pode ser reinjetado ou mandar isso para o laboratório. Então, não tem fim a tecnologia. Não tem fim. Não tem fim. O doutor perguntou se na hora que você fizer a lipoenxertia enriquecida com célula-tronco, se não vai crescer mais o bumbum ou a face do que estava previsto anteriormente, de um lado ou do outro. É aquela mesma dificuldade que a gente tem, a gente pensa, bem, se eu fiz um trabalho com ressonância magnética dos pós-operatórios para saber quantos por cento a minha técnica, que vocês utilizam também, reabsorvia nos meus pacientes, para saber quantos eu colocaria um pouquinho a mais, para não perder tanto resultado. Então, isso vai ser um problema. Então, quanto de célula-tronco vamos colocar no enxerto para enriquecer, evitando que tenha simetria ou a gente faz um bumbum e depois tem um bumbum daqui a dois anos maior. Isso na ortopedia, o professor Guarneiro pode até falar alguma coisa. Isso já é uma verdade. A gente avalia o quanto volume ósseo que você imagina, você pretende expandir, aumentar, regenerar. Então, você tem um volume de célula por área óssea. Então, essa relação na ortopedia já é muito mais... Lógico, é tudo experimental. A gente está evoluindo, esse fórum aqui, o objetivo é estimular exatamente isso, que a gente chegue a protocolos, desenvolva protocolos onde a gente tem uma área, qual a área que eu pretendo crescer e quanto de células, qual o volume de células referente à relação. Isso na cirurgia plástica. Bom dia, Rosângela, de Brasília. Mudando um pouquinho só o raciocínio, que aqui faria-se a lipoaspiração, mandaria-se o tecido para processamento, mudando um pouco o raciocínio. A gente poderia lipoaspirar 20 ml, mandar para processamento, esse tecido retorna e aí você faz a lipoaspiração convencional e já utiliza esse tecido enriquecido nas áreas do rosto, na região glútea, onde você quiser. Então, uma maneira só de o raciocínio um pouco diferente. Então, você chega tranquilo, faz anestesia local, retira a quantidade que você quer, envia, marca a cirurgia para daria tantos dias e aí você faz todo o processo. Perfeito. É uma nova maneira, outra maneira de fazer. Até interessante. Você coleta na clínica como se fosse uma biópsia de pele para expandir a cultura de queratinócito e aí volta. A gente tem esses trabalhos com queimados. O paciente queimou 80% do corpo, tira um centímetro quadrado de pele, expande o tecido e depois volta à pele dele própria em algumas semanas. Seria interessante esse protocolo. Quanto tempo? Expansar o celular e voltar. Três a quatro semanas. Só para complementar, eu tive, ano passado, na Bélgica, visitando o Patrick Tonay e o Verbalen, que tem a clandade de criar essa teoria do uso do micro-fet e do nano-fet. E eles fazem exatamente o contrário. Eles fazem, eles usam um cano de menos de 2,5 com multiperfurações e a técnica que eles fazem especificamente para a regeneração da pele, da face, que é o que eles usam, é o micro-agulhamento com aquela gordura retirada naquele instante e depois que tudo falasse que em relação ao controle e à preservação da gordura no pós-operatório, eles pegam um creme de gordura, pegam aquela gordura, misturam com algumas substâncias e pedem para o paciente usar depois como se fosse uma solução de manutenção. E, pelo que eu estou entendendo, não tem viabilidade nenhuma celular de tu usar aquela gordura misturada com o creme como se fosse um hidratante de pós-operatório. Então, para que a gente possa no futuro, por exemplo, captar a gordura, mandar, expandir, a gente teria como infundir essa gordura na pergunta bem mais longe, com microagulhamento ou a gente teria que injetar essa gordura no subcutâneo? Foi falado ontem sobre a questão de creme facial. Veja bem, eu vou falar sobre isso na minha apresentação. Esse é um caminho, isso vem sendo desenvolvido e com muita consistência. A questão que se coloca é que para a indústria cosmética, muito provavelmente a célula não seja o melhor componente, mas as vesículas extracelulares, os exossomos, os fatores de comunicação das células, porque eles não carregam com eles esse fator de antigenicidade, o uso halogênico, você liofilizar, porque você ter a célula como um produto de prateleira, onde você precise ter aí um tempo de exposição, ela se mantendo viável, isso é um desafio bem grande. Agora, você ter uma fração dessa célula, os exossomos, que carregam esses marcadores, vou falar um pouquinho sobre isso, e você ter isso liofilizado, associado a um creme, a um shampoo, isso é perfeitamente factível. Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para falar de um desafio maior. quando vocês perguntaram sobre a expansão e devolução dessas células para uso. É importante e vai ser cada vez mais importante que nós, profissionais da área de saúde, estejamos muito alinhados com todo o processo regulatório, como ele vem se colocando. Então, por exemplo, vocês enviaram gordura para o laboratório, nós processamos, expandimos, guardamos. precisei, Zé Ricardo, preciso dessa célula, preciso que você me entregue para uma aplicação a qualquer tempo. A resolução 214, de 2018, ela estabelece as regras sobre como eu devo trabalhar para processar essas células e deixá-las em condição de uso em humanos. Pesquisa ou terapia? A 260 olha para você, para o clínico, também me colocando como clínico, e ela define o que é a terapia celular, define o que é terapia avançada e mais do que isso, dá as diretrizes para que você possa receber essa célula e aplicá-la. E, quando eu falo isso, aí a gente chega no ponto mais importante. Existe uma série de testes que precisam ser feitos para que eu possa devolver essa célula em condição de uso. Dentre elas, esterilidade. Então, não é simplesmente mandar a gordura para cá, eu faço a expansão, devolvo e você pode infundir. Então, nós passamos por um processo de validação bastante criterioso, bem rigoroso, e a gente precisa realizar isso. Toda a logística e a devolução do material tem que garantir que ele vai chegar para vocês absolutamente estéreo. Isso demanda tempo. Então, é importante só a gente ter essa... O clínico tem que cumprir a 260, não muda em nada o trabalho de vocês e a gente precisa cumprir algumas etapas de validação para devolver o material em condição de uso. Isso é jogar com a régua alta e é isso que a gente pretende fazer. Sim. Como pesquisa, sim. Como estudo, sim. Não, estamos começando esse trabalho. Pessoal, bom dia. Já está o transporte. Já está o transporte. A contratação de serviços de criptomoção prevê também a entrega na condição de pessoas visitadas pelo Estado. Por isso que há um valor de contratação que prevê toda a primeira etapa do processo e, uma vez que o livro é base, disponibilidade é base. Então, a devolução do material de uma informação de uso já está com nenhum valor alívio. Deixa... O Zé, deixa eu só colocar uma coisa, aproveitar. Nós estamos todos aqui reunidos para viabilizar, para que isso comece. Eu acho que o Brasil tem que sair na frente, principalmente com essa regulamentação. O Zé tem uma preocupação muito importante em fazer tudo da maneira mais correta e tem que ser feita dessa forma. Eu acho que o que deveria ser pensado, eu penso muito na parte do negócio, na parte da gente, como isso começar mais rápido. eu acho que falta um link, que aí a gente pode pensar como fazer esse link. Não sei se o Cabral conhece, que nos Estados Unidos o pessoal tira 20, 40, 60 ml, separa aquela fração vascular estromal, mistura com PRP e usa na hora. Só que, conforme retirou esse 60 ml, ele já poderia, parte daquilo, ser encaminhado ao laboratório. Imagina o paciente estar no teu consultório para fazer um procedimento de PRP estético. Hoje, o médico não pode fazer, mas o dentista está fazendo. Ou seja, o resultado é bom, não sei quanto vocês já viram isso. Ah, daí tem aquela briga da odonto com a medicina, eu sou médico, mas tem o consultório odontológico também. Eu acho que o médico tinha que estar usando também, porque os resultados são bons, pelo que a gente vê. E aí você imagina se a cirurgia plástica, a coisa do PRP caminha, você fez o paciente, está no seu consultório fazendo um procedimento estético e já está encaminhando para o laboratório de criopreservação, que vai processar para a segunda vinda dele, porque é igual botox, vai fazer uma vez ao ano, não a cada seis meses ou a cada, depende do paciente, mas vamos supor que faça uma vez ao ano. Na próxima vinda não tem gordura mais, é mais fácil. Então, só que o Zé está preocupado que a hora que a célula chegou lá, em 30 dias, ele pode te devolver. Se isso tiver um registro na Anvisa, isso vira remédio. Sabe o que essa legislação fala para nós? Traduzindo, falando em palavras simples, porque a gente também não vai ficar lendo 350 coisas. Quando a Anvisa liberou o pedido de registro de terapia avançada, significa remédio com celulinha, remédio com célula. Ou seja, o Zé vai devolver isso só se tiver fase 1, 2 e 3. Você vai me corrigindo se eu falar alguma besteira. Mas tem que ter fase 1, 2 e 3 ou a Anvisa vai ter que liberar de alguma forma aquele tipo de procedimento como um remédio. Então, eu vejo assim, entre o remédio e o nada que temos hoje, existe sim a liberação para o médico já usar isso, lá para a estética, o PRP. É uma escada que nós estamos... Sendo que nós já podemos, então vem aqui a pergunta, nós já não poderíamos, igual a colega colocou, coletar 20 ml já para criopreservar, independente que se faça, porque daqui a pouco libera o PRP, daqui a pouco libera a estética, daqui a pouco vai ter o remédio. É uma escada. Então, a primeira coisa, a meu ver, é coletar nas cirurgias e também aquele paciente que já aproveitar e entender a importância e falar eu quero coletar hoje. Ah, mas você vai fazer a cirurgia estética, vai fazer a lipo? Não vou, mas eu quero coletar porque eu sei que é importante. Da mesma maneira que nós também fazemos a coleta do periósteo. Todo mundo tem que fazer. Eu acho que o Brasil tinha que ter, todo mundo tinha que ter a célula coletada ou pela gordura, ou pelo periósteo, ou pelo nascimento, ou dente de leite. Então, acho que a união da classe médica e odontológica é pela coleta. E eu não estou defendendo a R. Crio, não. Eu estou defendendo daqui a 10 anos, 15 anos, os tratamentos que nós vamos ter e vai salvar muita vida. É isso que eu... Porque todo mundo tem caso de doença grave na família. Que, se já tivesse mais avançado, teriam sido evitados. E é por isso que a gente está falando isso. Doutor Alexandre Alcides Meira e nós encerramos depois desse painel que ultrapassamos o horário já. A Anvisa tem isso autorizado. Isso aí há mais de 10. Eu já até cheguei a liberar. Teve um laboratório desse que iniciou em Petrópolis. Eu não me lembro o nome dele. Cheguei a visitar esse laboratório na época. Exato. E a dúvida é que realmente existem duas coisas no Brasil que a gente luta contra elas. Nosso CFM e o Jurássico. Então, nós temos a liberação da Anvisa, mas nós, médicos, aí a questão da odontologia, são duas entidades totalmente incoerentes. No CFM, nós temos já a liberação ética do CFM para fazer isso. Porque não basta para a gente ter a liberação da Anvisa, com todos os protocolos, com todas as portarias já estabelecidas, se o nosso CFM ele estabelece ainda como uma técnica experimental e nós ainda não poderíamos estar cobrando isso. Ou seja, nós poderíamos estar, eles considerariam ainda que isso não existe trabalho, embora tenha inúmeros trabalhos, como a gente vê aí, que já tem no mundo inteiro, mas o nosso CFM não basta ter a liberação do FDA. Nosso CFM não permite isso eticamente. Nós estaríamos sendo arbitrários em usar e cobrar para um tratamento desse. A gente, só um comentáriozinho, vou passar para o senhor, a gente poderia fazer diferente do que a gente fez com a medicina estética e a perdeu para outras áreas do conhecimento que não medicina. Então, o CFM reconheceu medicina do tráfego, por exemplo, e a medicina estética, leis, repreenchimento, botox, peelings e outras coisas não foram reconhecidas. Os plásticos também deixaram um pouco de mão, os dermatologistas idem e outros profissionais de saúde não médicos fazem e são referências do mercado, até porque eles podem publicar e nós não ainda. Poderia ser, ter um processo no CFM para poder viabilizar a especialidade médica terapia celular. Então, seria cirurgião plástico e terapeuta celular, oficialmente pelo CFM. Isso daí, talvez, facilitaria as resoluções do CFM. Posso complementar, Cabral? Veja bem, você não precisa de autorização do CFM para nada. O CFM coloca os parâmetros, o que é ético e o que não é ético. Então, se é um procedimento que ele não proíbe, você está liberado para fazer. E se a Anvisa autorizou, a agência para fiscalizar isso é a Anvisa. A Anvisa autorizou o CFM lipoaspiração. Vocês fazem há 30, 40 anos. Quando é que se vê a resolução da lipoaspiração? Já nesse milênio, colocando os limites e tudo mais. Então, o CFM, ele põe, lembra do sandbox que falei ontem, a caixa de areia? Ele põe as tábuas para colocar areia aí. Agora, se o Sanvisa autorizou, se está autorizado. Por exemplo, alguém falou do aparelho, como é que chama? Bezer. O CFM falou alguma coisa sobre o Bezer? Não, quem falou? A Anvisa. Não é o CFM. Então, se pode ficar tranquilo. O que nós podemos fazer é provocar o CFM para que ele faça uma resolução, crie uma câmara técnica no qual o senhor deve se voluntariar para fazer parte, para fazer um estudo e estabelecer os parâmetros. Antes da resolução, o camarada aspirava 8% do peso corporal da paciente. Não tinha limite. Viu a resolução e colocou limite, colocou a caixa de areia. Então, é isso. Não precisa da autorização do CFM. Anvisa autorizou, está autorizado. e um... Sim. 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 Sim, mas quem vai liberar a ozonoterapia é a Anvisa, não é o CFM. Vamos lembrar um caso recente na orto molecular, a tal da procaína benzoica estabilizada. E o procedimento está regulado pela Anvisa? Use o terapêutico. Só contar, dar uma novidade para vocês, uma notícia. Pois não, José Ricardo. Não, 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 isso aí tranquilo. É o uso posterior terapêutico. Olha, só dar uma notícia para os senhores. Há cerca de três semanas, não mais que isso, entre duas e três semanas, foi criada a Comissão de Medicina Regenerativa dentro da Sociedade Brasileira de Ortopedia. Há seis meses atrás, em julho do ano passado, foi criada a Comissão de Odontologia Regenerativa dentro do Conselho Regional de São Paulo. Então, quem vai trazer luz ao uso terapêutico, a prática da célula, ao uso da célula, da terapia celular, são as sociedades organizadas. Então, a Sociedade Brasileira de Cirurgiões Plásticos é que deve se organizar e dar luz a esse tema, como a Sociedade Brasileira de Ortopedia está fazendo, como, nesse caso, o Conselho de Odontologia, através da sua Comissão de Odontologia Regenerativa. Por que Comissão e não Câmera Técnica? Porque o termo Câmera Técnica é usado para especialidade. Então, a especialidade é um passo posterior. A gente tem que começar. Perfeito. Obrigado. Bom, eu queria fazer uma pergunta para esclarecer, porque eu fiquei um pouco confuso até agora. Já que tocou no assunto do Excelium, eu sou do Rio de Janeiro, e eu trabalhei com o Excelium naquela época e podia comercializar, podia usar para fins estéticos e cobrar da paciente. Foi um breve período que isso foi permitido. Então, eu colhia a gordura, como sugeriu a colega de Coria. No consultório, eu colhia, mandava. E dentro de quatro semanas já tinha Célula Tronco para uso. Eles podiam devolver em uma seringa de 1 ml com 1 milhão de Célula Tronco na solução aquosa ou em uma solução com ácido hiarurônico para uso comercial. Então, isso aconteceu por um breve período de tempo. Então, exatamente aquele problema de CRM com Anvisa, e acabou que isso acabou. Então, por um tempo, eu trabalhei assim comercialmente. Então, a minha pergunta é, atualmente, porque eu fiquei confuso, o que é permitido e o que não é permitido? A gente colher, solicitar o produto e aplicar no paciente, de forma comercial. Mais uma vez. Uma pergunta. O que o CFM tem escrito sobre prótese de silicone, prótese mamária? Quem regulamenta o procedimento? Se você fizer um procedimento não reconhecido pela comunidade acadêmica, comunidade científica, pela sociedade de especialidade, você pode ser punido eticamente. Não precisa que o CFM regule aquele procedimento específico. Sim. 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 Eu acho que nós poderíamos provocar o Denis para dentro da SBCP criar uma comissão, uma câmara, da SBCP. Fantástico. Sim, colocar os parâmetros. Colocar os parâmetros. Perfeito. Com o CONEP e tudo mais. Favareto, última questão e aí nós encerramos esse painel. Uma coisa muito importante é o termo de consentimento livre esclarecido nesse momento. Faz parte daquela documentação toda, já tem um termo também. Já tem para isso? Aquele envelope que vai dentro da caixa térmica, entre os documentos tem o termo de consentimento. Citando que isso pode retornar... Sim. Gente, vamos encerrar o painel então. Obrigado, Cabral. Foi muito bom, fantástico, com muita participação. Parabéns pela aula. Maravilhosa.